Bom dia, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook, a transmissão da programação da web rádio vagalume.com, onde agora está sendo transmitido para o mundo inteiro pela internet o programa Mensagens que Chegam Pela Manhã. Esse programa está no ar há dois anos e meio, mais ou menos, e sobretudo tem a intenção de acompanhar, de caminhar junto, provocar, muitas vezes, propor outras tantas. E nesses dois anos e pouco, muitas coisas legais já aconteceram, muitas pessoas já vieram do Brasil e do mundo inteiro, e eu fico muito feliz com isso. E cada vez mais a gente vai aproveitando as tecnologias, as oportunidades como essa, por exemplo, de chegar mais perto de você, de trazer mais gente para cá, de ir a mais lugares. Tem gente que de repente não ouve a rádio, mas acompanha esse momento aqui pelo Facebook. Eu tenho tentado, todas as vezes que eu estou ao vivo aqui, praticamente todos os dias, segunda a sexta, propor esse momento, esse encontro nosso aqui, essa reflexão. Então agora eu estou tocando uma música e daqui a pouco eu vou propor uma reflexão. Nesse primeiro momento do programa, eu sempre leio um texto e reflito sobre ele. Texto geralmente dos meus livros, do Mensagens Chegou Pela Manhã ou do Menino Cansei É Pelo Céu. Dois dos meus quatro livros, quatro por enquanto, eu quero falar sobre isso já. E tem sido uma oportunidade muito legal. Então você que está me vendo ao vivo agora aqui no Facebook, você que está vendo o vídeo que fica depois da linha do tempo, é muito legal saber que você está aqui. Tá bom? Sobre o livro, essa semana eu conversei com o Roger, da editora Lura, sobre o próximo livro e a intenção de lançá-lo agora em dezembro. E a gente está trabalhando rápido para que realmente isso seja feito, esse próximo livro. É um romance, é uma história. É o meu quinto livro e o meu segundo romance. E ele tem um tema muito atual. A proposta desse romance é a partir da abordagem de um homem político, envolvido em tudo aquilo que a política, e hoje em dia está em alta, né? Acaba fazendo apoios políticos, traições e coisas do tipo. Perde o seu mandato, ele era governador e até virar um mendigo. Então o livro é contado em dois tempos, na primeira pessoa. Um capítulo é contado a partir da perspectiva do que ele foi, e as memórias e as construções daquele caso. E o segundo tempo, ainda na primeira pessoa, é contado a partir do que ele é, como mendigo ou como orador de rua, e as histórias vão se cruzando e vão se acompanhando. Deixa eu tocar a próxima música aqui. Já que a gente está lá, deixa eu chamar as pessoas para virem aqui. WebRadioVagalume.com, mensagens que chegam pela manhã. Eu quero lembrar você, mais uma vez, que eu estou agora ao vivo no Facebook, na transmissão ao vivo, 8h11 da manhã, no horário de verão. É só você acessar o meu perfil e acompanhar, junto com outras pessoas que estão agora vendo e ouvindo a WebRadioVagalume.com, vendo os bastidores aqui do nosso Mensagens que Chegam Pela Manhã. Eu quero tocar uma música que é um clássico do cinema. A cena onde essa música foi cantada pelo ator falecido, já o Gene Kelly, ficou muito famosa. Talvez você já tenha visto em algum lugar ele dançando e cantando na chuva. Deixa eu disparar a música aqui. Microfone aberto de novo. Aliás, a programação da rádio é isso. Do Gene Kelly ao Coen The Game, que eu estava tocando agora, vai tudo. E é isso que é legal da internet também. O rádio às vezes tem uma programação tão linear, existe um cálculo para fazer o negócio. E, particularmente, eu acho que isso não precisa ser assim. Até as rádios estão entendendo isso agora. As pessoas não seguem essa linearidade, esse padrão, por exemplo, para construírem a sua sequência de músicas. Então, é do momento, é da hora. Tipo essa aqui, ó. Tá ouvindo aí? E cai super bem. Ah, deixa eu entrar no chat. Eu já volto a falar do livro. A gente tem um chat aqui no site da rádio. E eu tenho esquecido, às vezes eu estou falando contigo aqui e deixo o chat. Deixar bom dia aqui. Alguém falando aqui. Eu dançava essa música nas discotecas. A Nina, ela deve estar falando do Cunha The Game, né? Mas, enfim, voltando para a história do livro. Eu, quando comecei a escrever esse livro, eu não sabia o que ia acontecer, obviamente, na política brasileira. Eu comecei a escrever em 2012. Deu uma pausa, depois retomei e tal. Eu comecei a escrever esse livro em Brasília ainda. E depois que eu reli, né? Para corrigir, para atualizar o livro. Porque o livro começou a ser escrito em 2012. Então, era um outro momento. Eu precisava reatualizá-lo. Eu me surpreendi. Com a semelhança com os fatos de hoje. Sem que naquele tempo tivesse acontecido. Então, isso contextualizado numa visão mais existencial. Não é uma crítica ou propriamente um livro que se propõe a falar só sobre política. Mas, a partir desse aspecto, como no romance anterior, o Éden, era um livro em que o personagem, a partir do seu drama pessoal, né? Da separação, do acidente com a mulher e com o filho, tratava de uma questão existencial. Esse também, mas compondo de fundo a questão política e a questão do interesse. A questão da grana, a questão dos apoios, a questão religiosa. O grande apoiador desse personagem, e é um componente importante do livro, é o profeta. Que é um dono de igreja, manipulador, político, que apoia o Thales, que é o personagem principal. E aí, as histórias e os dramas vão sendo contados. Então, muito em breve, eu já vou começar a pré-venda desse livro. Obviamente, com preço especial. Esse livro vai ser grande, vai ser maior que os outros. Vai ter trezentas e poucas páginas. Então, eu já vou abrir a pré-venda em breve. Eu volto a falar mais sobre isso, aqui no Facebook, aqui na rádio e tal. Eu só estou dando um review aqui pra você. Mas, provavelmente em dezembro o livro será lançado, tá bom? Vou falar em livro, daqui a um minuto eu entro lendo um texto aqui. E refletindo, eu escolhi hoje o Mensagens que Chegam Pela Manhã. O texto que eu vou ler, eu vou saber agora. Abrir um aqui, ó. Sua crença tem valor? É um tema legal. Eu vou deixar pra contextualizar esse assunto aqui no Asia, que a música acaba em 50 segundos. E você que está me vendo, me acompanha aqui, tá bom? Bom dia pra todo mundo que está aí. Flavio, tira essa música, essa música, esse fundo musical atrapalha. Ana, é o fundo da rádio. É o som da rádio. Então, eu estou acompanhando a rádio enquanto eu falo. Por isso que não dá, senão eu me perco aqui, entendeu? Ao mesmo tempo que eu falo aqui, eu estou operando a rádio. Estou cuidando das músicas, então eu preciso desse fundo musical. Se eu colocar o fone pra falar aqui no Facebook, aí eu que me perco. Então, me perdoe por isso. Na reflexão, o fundo cessa, porque aí eu preciso ouvir no retorno. Essa é a razão técnica. Vamos lá. Eu gosto dessas músicas que propõem, assim, uma volta no tempo. Uma viagem ao tempo que já foi, como esse, de tanto tempo atrás. Dini Kelly, Singing in the Rain. Aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Vamos lá. Web Rádio Vagalume.com é o nosso site, tá? Se você quiser me ouvir agora, pela rádio também. Todo mundo precisa de uma crença. É o que se fala por aí. Quando as pessoas, por alguma razão... E às vezes a razão é tão mínima, né? Pensam que você não tem uma crença. As pessoas se assustam. O que faz com que as pessoas, na maioria das vezes, pensam que você não tem uma crença. É o fato da sua crença, por exemplo, não se assemelhar com a crença da maioria. É o fato de você estar no meio de gente que crê de um jeito, pensar de outro. Não na totalidade, necessariamente, mas às vezes num aspecto ou outro você discorda. A nossa tendência de pensar como uma nada, né? De ter pensamentos sempre muito semelhantes. De não discordar, de não pensar. Faz com que o nosso medo reaja dessa forma. Então, se você está num grupo que crê de um jeito... E eu não estou me referindo especificamente a crença religiosa. Isso pode ser uma crença política. Isso pode ser uma crença social. Isso pode ser uma crença de família, de valores, enfim. Se você pensa diferente, você é um problema. Não importa exatamente qual seja a sua crença. Todos precisam ter uma. Preferencialmente uma... Mediana, dogmática. Uma crença que possa ser compartilhada com o maior número de pessoas. Mas por quê? Todas as crenças são legais. Todas as crenças são importantes. Uma crença é melhor que a outra. Alguém que crê nisso tende a ser mais poderoso, mais sábio, mais inteligente, mais valoroso do que aquele que quer crer na outra coisa. E quando uma crença tenta se sobrepor à outra? E quando alguém que crê em algo diz a você, o que você crê não é legal, porque não se parece com o que eu creio. Esses embates acontecem o tempo todo. Eu estava agora aqui no Facebook falando sobre o meu próximo livro. Depois eu falo aqui na rádio também. E eu falava sobre a questão política, já que o próximo livro trata desse assunto também. E nessa esfera a gente vê demais isso. Eu sou um cara que acompanha bastante. Eu gosto de ouvir debates, palestras, análises políticas. Eu acompanho. E eu não tenho uma linha ideológica. Eu não me considero nem de direita, nem de esquerda, nem isso nem aquilo. Eu só tento enxergar as coisas com equilíbrio. E eu acho que à medida em que eu me identifico e me proclamo militante de um polo, seja ele qual for, eu perco o equilíbrio. Porque agora a minha militância será para provar que a minha crença é a melhor. Mesmo que a minha crença seja contrariada com os fatos. Então não importa se é direita, se é esquerda, se é governo, se é oposição, não importa. Se os fatos contrariam aquilo que eu creio, então eu irei me opor aos fatos. E brigar com todos aqueles que apontam os fatos. Isso acontece em todas as esferas. Na religião também. O fundamentalismo religioso é um mal horrível para a humanidade. Nós vemos as consequências disso por aí. Não estou me referindo exclusivamente às questões do terrorismo, das questões maiores, mas nas famílias, nas amizades, nas redes sociais. Outro dia eu estava vendo uma menina que está no meu perfil, eu não a conheço pessoalmente, mas eu vi ali, eu acompanhei na linha do tempo, alguns posts dela, angustiada com a religião, nitidamente demonstrando que nela havia a necessidade de se libertar daquela crença, aquilo já não cabia mais nela. E ela fazia isso de maneira muito angustiada, hostil, atacando. Exatamente por ser atacada também, era uma defesa. E eu mandei uma mensagem para ela dizendo, minha querida, eu nem sei se ela ouve ou não, eu falei, ouça a rádio, eu acho que você vai se sentir mais leve em relação à necessidade de atacar, para afirmar a sua não crença. Não precisa. A gente está existindo sempre em torno dessas histórias. Enxergue-se, revise as suas motivações, revise as suas questões, revise os seus pensamentos, revise os seus valores, revise a causa das suas brigas, das suas antipatias, dos seus posicionamentos. E você vai ver, muitas vezes, que o início disso, o alimento disso, o combustível disso, parte exatamente dessa necessidade de afirmar para si mesmo uma crença que talvez nem você mesmo tenha tanta certeza. Aquela ideia inicial que eu falava no começo desse papo, de que as pessoas dizem, você precisa ter uma crença. É o que tantas vezes alimenta as pessoas a manterem em si, e no seu discurso, e na sua vida, crenças que já nem tem mais. Escombros, casas mal-assombradas, fantasmas, de um tempo que já nem mais existe, única e exclusivamente por medo. Por não querer enfrentar, por não querer se posicionar, por não querer dizer, olha, aquilo que antes eu crio, eu não creio. Ou aquilo que eu creio, já não é mais bem assim. Ou aquilo que eu não cria, passei a crer. Não importa. Existe uma referência para isso. No meio de tantos discursos, de tantas crenças, de tantas ideias, de tantos caminhos, de tantas afirmações, de tantos absolutos, de tantas certezas, de tanta gente brigando, de tantos dogmas, como é que eu posso olhar para a minha crença, uma entre tantas, não importa o que você crê, não importa. É uma entre tantas. A sua religião, o seu partido político, a ideia que você tem de vida, de sociedade e o seu ceticismo. Muitas vezes o ceticismo é dogma. Eu sou antecipadamente cético em relação a qualquer coisa. Muitas vezes o ateísmo é dogma. É fé, é crença. Ateísmo é crença, muitas vezes. Assim como o teísmo também. Tem um texto meu, as pessoas leem e se confundem muitas vezes, que diz Deus, desacredite. E tem um vídeo no YouTube, onde eu provoco nesse sentido, crença em Deus. Crença em Deus é crer em mais uma coisa. Eu não estou propondo aqui, não creia, não entendo o que eu estou dizendo. Mas os pilares que alimentam muitas vezes uma crença são tão frágeis, que não são suficientes para sustentar aquele andar sobre o qual, ou sob o qual eu repouso. Seja esse andar Deus ou qualquer outra coisa. Muitas vezes são pilares tão estreitos, tão frágeis, tão loucos, que a mínima balançada, passos em cima, são suficientes para me manter atento e amedrontado em relação à possibilidade de que aquele teto caia sobre mim e me esmague. Toda a minha casa, todas as minhas certezas, todos os meus valores estão aqui. Se o teto cai, eu perderei tudo. Então, se o pilar está frágil, eu vou tentar segurar com as mãos, eu vou dar um jeito. Mas isso não pode cair. É isso, mais ou menos, que eu proponho nesse texto, Deus desacredite. Mas o texto que eu vou ler agora, tenta analisar essa pergunta que agora há pouco eu fiz. Sua crença tem valor? Como é que eu posso saber se a minha crença vale a pena? Isso aqui não é um manual para dizer se você pode ou não pode crer nisso ou naquilo. De maneira nenhuma, eu iria me propor a isso. Mas para você refletir se, de fato, essa crença te faz bem. Me acompanhe aqui na web rádio vagalume.com E na transmissão ao vivo, no meu perfil, no Facebook. A sua crença tem valor? Você que hoje me ouve pela rádio, ou você que hoje me vê pelo Facebook, você e seus pensamentos elevados, a sua busca por uma espiritualidade sadia, por conhecimento, movimentos que lhe desloquem da homogeneidade da massa e lhe garantam identidade, que dissolvam dogmas tão arragados, enraizados, presentes no olhar da maioria e lhe abra a mente, os olhos que lhe abram o coração. Talvez a sua busca seja em outra direção. Talvez sua busca vá pelos caminhos da intelectualidade, do desenvolver de uma percepção crítica em relação à nossa cegueira, às nossas celebrações hedonistas e vazias, à nossa falta de questionamento, de direção. Nós olhamos para determinado recorte social, determinado comportamento, determinados caminhos e nos desviamos, exatamente como fazemos com os caminhantes que estão lá, ignorantes, vazios, inferiorizados pela minha superioridade. Nós, em contrapartida, iluminados, sábios, portadores de verdades que a maioria não tem acesso, descobrimos uma história de um pergaminho antigo, que um grupo secreto descobriu, conhecedores de processos que, coitados, pobres mortais, aqueles que assistem a novela ou a dança dos famosos, não tem, como eu, que já saí da caixa, saí da matrix, sou um sábio. É assim que você pensa? Façamos algo, pensamos piedosamente, do alto do nosso pedestal. Afinal, o que será o mundo se a minha luz não brilhar? Concluímos sem nenhuma modéstia. Até que a vida muda, até que os cenários se alterem, até, de fato, sermos confrontados com nossas verdades e, finalmente, sem máscaras, admitirmos que, sem amor, qualquer distância percorrida, qualquer iluminação, qualquer conhecimento, qualquer intelectualidade, espiritualidade, sabedoria, discernimento, vai trabalhar contra nós e nos distanciará de casa, da nossa essência, da simplicidade que nos vincula ao próximo e desenvolve todos os dias a capacidade de amar. Por amor, aqui nesse texto, eu não estou me referindo a nenhum padrão de comportamento específico. Eu estou falando da genuinidade humana, da abertura humana para a causa do próximo. Do próximo como causa. Não de uma causa específica, mas do próximo como causa. Como há pouco eu falei no texto, você pode ter todos os pensamentos elevados. Você pode saber todos os mistérios da teologia, do misticismo, da bruxaria, do espiritismo, do que quer que seja, da filosofia. Mas se isso não for suficiente para te abrir a mente e os olhos para a vida projetada, exposta, colocada nas causas humanas, na causa do diferente, na causa do contraditório, na causa dos que cruzam o caminho contigo. Então, meu querido, tudo o que você tem é só divagação filosófica e presunçosa. Ontem eu... Há muito tempo que eu não assistia, me enviaram um videozinho. Um dessas pessoas que ficam aí na internet falando sobre espiritualidade nova, física quântica, de maneira arrogante, vale dizer, eu adoro física quântica, adoro física, adoro ciência. Mas eu não sou um dos que usa física quântica para legitimar religião, entendeu? Eu sou adepto da física quântica. Como assim? Adepto da física quântica? Uma dessas pessoas que propõe ser adepto da física quântica, dizia, é mais ou menos assim. O seu pensamento cria as coisas. Mas não adianta você só pensar, porque só pensar não será suficiente. Você deve incluir no pensamento o desejo. Portanto, se você pensar numa Ferrari, a Ferrari não aparecerá. Mas, se você incluir no seu pensamento o desejo, isso é física, isso é ciência, a Ferrari aparecerá. Eu fiquei pensando, será que esse senhor tem uma Ferrari? o que esse senhor parece tão hostil, tão raivoso, tão angustiado, quando propõe que as pessoas sigam a igreja, a religião, o pensamento que ele tem? Travestido de ciência. Você entende o que eu estou dizendo? Se eu não colocar a causa humana, se eu não colocar a sensibilidade humana, o entendimento, a percepção, e para isso você é exposto todos os dias aos contrastes da vida, não é no seu gueto, no seu grupo, na sua religião, na sua escola, na sua faculdade, no seu partido político, na sua família, também. Mas, sobretudo, nas provocações que a vida faz. Se você não está disposto a prestar atenção nisso, sinto muito. Pode saber sobre física quântica, pode ler os meus livros todos aqui, comprar todos eles, pode ser religioso, católico, evangélico, espírita, sei lá, pode ser ateu, pode ser agnóstico, isso não tem diferença. Alguém, às vezes, chega para mim e diz assim, eu sou ateu. Beleza. Eu não sou ateu. Tranquilo. Qual o problema? Isso não diz nada sobre mim, a não ser sobre os meus pensamentos. De fato, o que diz sobre mim é a minha atenção, é a minha conexão, é a minha abertura, é o vínculo que eu proponho enquanto eu caminho. Portanto, não importa o que você propõe, não importa qual sua crença, não importa quais suas teorias, sua crença terá valor se aplicada à sua abertura de consciência, à sua dadivosidade de vida, à sua entrega como ser humano para o próximo como causa humana. O resto é bobeira, é discurso, é meio de manipular as pessoas, é meio de incutir nas pessoas sonhos e esperanças para depois vendê-las. É isso que a política faz o tempo todo. Vamos construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo, pessoas e depois. Mobilizados na intenção de construírem um Brasil melhor, manifestantes, militantes, partidários, seguidores, não servem, não sabem que servem de massa, de discurso, de manobra para a gente que ganha muito dinheiro e muito poder negociando os sonhos, as esperanças de quem jamais para para pensar no que está fazendo. isso em todas as esferas, na religião, na vida. Você vai se sentir livre disso quando você entender que a verdadeira causa, a verdadeira mobilização que nos faz bem é o entendimento para a vida, é a entrega, a causa do próximo. Tá bom? Aqui na rádio eu toco uma música, aqui no Facebook eu continuo mais um pouco e a gente volta já com as mensagens no nosso e-mail contato arrobawebradiovagalume.com e o nosso WhatsApp que é o 5192461960 até 10 da manhã no horário de Brasília ou mensagens que chegam pela manhã. Voltamos só para o Facebook aqui Deixa eu baixar um pouco o som, né? Não vou deixar tão alto também. Deixa eu agradecer as pessoas que estão aqui. O Valtersson Enquanto a crença me sinto um estranho no ninho porém gosto da sua maneira de ver as coisas. Peraí peço que você peço que a vida é natural e que tudo tem um fluxo bom e mal tristezas, alegrias e assim por diante. Um precisa do outro no meu ver é a vida creio no amor da forma mais incondicional grande abraço parabéns pelo trabalho obrigado Valtersson muito obrigado meu amigo é isso é isso o resto é bobeira né às vezes você sabe Valtersson que às vezes as pessoas faz o seguinte eu vou continuar aqui mais um pouco se você quiser colocar uma questão aqui para que eu leia no ar coloque que daqui a três minutos mais ou menos quando a música acabar eu volto aqui com as questões do Facebook e do e-mail eu deixo eu vou deixar o WhatsApp para o outro bloco mas é voltando para o que você estava dizendo olha essa canequinha aqui ó vagalume a gente fica brigando às vezes para saber quem tem razão no meu caso muitas vezes muitas vezes as pessoas me perguntam mas vem cá eu tento descobrir qual a tua religião qual a tua crença qual a tua ideia eu não tenho religião eu tenho ideias claro eu não estarei aqui se eu não estivesse mas eu tenho plena consciência meu amigo que as minhas ideias estão em movimento por isso não são dogmas o dogma é fixo o dogma não muda as minhas ideias estão em movimento eu sinto que desde que eu comecei eu mantenho um fio condutor mas esse fio vai se desdobrando em tantos cenários em tantos outros pensamentos em tantas aberturas que eu não tinha e tantas visões que para mim eram desconhecidas o que me anima eu estava falando agora há pouco sobre a agora há pouco não ontem sobre a mudança de nome da rádio algumas pessoas têm me questionado assim dizendo mas para que? não precisa eu já expliquei as razões mas o que mais me imobiliza é justamente simbolizar nessa mudança de nome da rádio também um outro momento eu sinto que quando a rádio começou há dois anos e meio mais ou menos para hoje houve movimentos claro tantas coisas aconteceram tantos encontros livros programas que eu faço desde então aqui na rádio é natural que a gente saia do ponto onde estávamos e caminhemos um pouco mais toda paralisação na minha opinião é fruto do medo sabe aquele bicho que quando se sente ameaçado se finge de morto paralisa é isso o medo a paralisação é medo e eu prefiro caminhar então que aquilo que eu faço reflita esse caminho e isso tem sido muito bom um minuto e pouco para acabar a música eu vou voltar já se você quiser lançar uma questão aqui faça isso tá que eu vou agora na volta já ler no ar e responder se você quiser me ouvir na rádio é só acessar www.webradiovagalome.com nessa manhã de sexta-feira 8h35 da manhã no horário de verão e até as 10h eu tô por aqui depois sem reprise 3h da tarde 8h da noite e 3h da manhã também no horário de Brasília deixa eu voltar aqui vamos lá eu vou para os e-mails também contato arroba webradiovagalome.com vamos lá você tá ouvindo o mensagens que chegam pela manhã aqui na webradio vagalome.com ouvindo e vendo o mensagens que chegam pela manhã eu continuo a transmissão ao vivo no facebook é só você acessar o meu perfil Flávio Siqueira no facebook e você vai acompanhar nesse momento às 8h36 da manhã no horário de verão o que tá acontecendo em vídeo aqui na rádio os bastidores dessa transmissão eu me propus para quem tá me vendo agora aqui no facebook que eu começasse essa sequência de e-mails de respostas e comentários de vagalumezinhos e vagalumezinhas que estão nos ouvindo a partir do que as pessoas estão falando aqui no facebook então a Eliane Brito diz aqui não tem horário de verão te vi ao vivo hoje grande abraço amigo admiro muito suas reflexões muito obrigado Eliane a Nila Gonçalves ela comenta que quer uma caneca igual a minha a minha caneca é uma caneca de vagalume quem tá vendo no facebook só tem essa viu Eliane essa caneca é exclusiva enfim mas obrigado obrigado Gisele do Vale Fiorati obrigado o Valterson ele trouxe uma questão aqui que eu já li e respondi né no facebook hoje eu entendo mais no que eu creio Nina maravilha não não tenha medo desse entendimento você sabe que eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim pensar demais faz mal tem coisas que a gente não tem que pensar tem coisas que a gente não tem que perguntar tem coisas que a gente não precisa saber e ainda que eu concorde que tem coisas e muitas coisas que jamais vamos saber eu discordo que isso deve nos inibir hoje de manhã eu publiquei um texto no facebook que foi um texto que não é um texto novo deixa eu achar aqui e que tem a ver com isso que a gente está falando eu não sei se eu vou achar que eu preciso atualizar aqui será que eu estou confundindo e não foi hoje não aqui é isso aqui mesmo diz assim o tempo é um fragmento do infinito a eternidade contida em uma cápsula dimensional uma caixa onde existimos o tempo é um fragmento do infinito eu acredito no não tempo o tempo é relativo o que nós chamamos de eternidade não cabe no tempo o tempo é um fragmento daquilo que chamamos de eternidade de infinito de sem tempo e é nesse fragmento nessa cápsula que eu chamei aqui do tempo onde nós existimos como nós existimos nessa cápsula do tempo nós também somos fragmentados somos como diz o texto aqui seres do tempo vivemos uma cronologia de experiências e pensamos de forma linear a gente não consegue por exemplo isso que eu estou propondo refletir aqui para a gente é difícil pensar o que é o não tempo o que é eternidade o que é infinito infinito nós sabemos é o que não termina mas o que isso significa é o eterno dilema da ciência e da própria teologia o que era antes do tempo não se sabe o Big Bang por exemplo já tem sido por alguns cientistas relativizados não se sabe exatamente se aquela originária explosão deu princípio a tudo isso mas seja lá ou não o Big Bang quando é que começou o que gerou o primeiro segundo agora antes do primeiro segundo era o que o que é o não tempo isso não entra na nossa mente porque nós somos seres do tempo no texto aqui eu digo nós pensamos de forma linear passado presente e futuro e eu penso que é assim até para que a gente possa organizar essas experiências fragmentadas que temos creio que é por isso que não temos acesso ao que poderíamos chamar de verdade pelo menos não em absoluto eu estava lendo um comentário de um vídeo meu no Youtube hoje e alguém dizia eu acho que era sobre verdade eu dizia ninguém tem a verdade e aí alguém falava assim sim alguém tem a verdade quem tem a verdade é Deus e eu sigo a Deus então eu sei a verdade e eu fiquei pensando coitado o que ele pensa que é Deus o que é seguir a Deus o que é seguir pessoalmente pessoalmente humildemente eu dentro do meu limitado entendimento para mim o que pode ser mais próximo disso seguir a Deus tem a ver com aquilo que eu estava falando antes servir ao próximo Deus que mora em nós fazer rituais religiosos ir a uma igreja ouvir um sacerdote isso é seguir uma religião enfim então mesmo o meu olhar a minha referência baseada naquilo que eu chamo de absoluto seja lá qual for o absoluto é relativa porque o meu olhar é sempre fragmentado inclusive direcionado ao absoluto como eu gravei há pouco falando sobre o amor e incondicional o amor pode ser incondicional mas eu não sou portanto toda a minha relação com o amor faz com que eu me veja e não veja o amor o amor eu não vejo o amor é eu não eu sou fragmentado então como é que eu posso me referenciar no absoluto dizendo agora a minha atitude é absoluta se eu não sou você entende isso vale para tudo nenhum absoluto cabe na gente a não ser que se fragmente como nós e nossas linguagens logo toda tentativa de absolutização humana é uma violência contra a nossa própria natureza o que chamamos de verdade são fragmentos vistos a partir da perspectiva que somos um ponto em movimento que vê parte do que não pode ser visto na totalidade enquanto existirmos no tempo fragmentos do infinito portanto Nina não tenha medo de pensar de enxergar o máximo que você pode fazer é alternar suas perspectivas e movimentar-se e isso já te gera outros cenários isso é muito lindo aquele que diz eu não vejo eu não penso eu não falo eu não olho eu não quero eu não me digo ele está com medo isso é medo isso é medo não tenha medo não é errado crer não é errado descrer não é errado crer novamente não é errado modificar a crença qual o problema mesmo aqueles que assumem as mesmas crenças tem perspectivas diferentes das mesmas crenças logo são outras crenças ainda que use os mesmos códigos e os mesmos símbolos até a nossa crença em relação a estética a beleza a certo e errado varia aliás eu posso dizer a você Nina o azul é lindo e você vai dizer não, o azul é feio é o azul mas o meu olhar é diferente do teu em relação ao azul o azul é o mesmo mas os nossos olhares não então pra mim o azul é uma coisa pra você o azul é outra coisa vale pro azul e vale pra tudo um beijo Nina obrigado aliás daqui a pouco deixa eu entrar ah não já entrei no chat tô no chat na rádio silenciosa no face porque tá mais rápido a transmissão legal isso é a lua obrigado lua é sol vagalumes as pessoas tem um pensamento tão fixo sobre religião que prefiro nem pensar nisso tem a minha própria fé e é isso sol fique bem entrar nesse debate realmente não vale a pena é a Ivanel fala é horrível discutir sobre religião enfim os assuntos que vão acontecendo aqui no chat deixa eu voltar pro nosso facebook eu nunca sei exatamente se é lá em cima ou lá embaixo que as mensagens estão chegando no momento que eu tô fazendo deixa eu ir lá pra cima que eu acho que é isso bom dia amigo forte abraço da Irlanda Rafael Maia aqui no facebook meu amigo Roberto Araújo de Belo Horizonte também ouvindo Flávia Leite bom dia bom dia minha xará é sem sim flabu fica melhor a música atrapalha sua voz pense que é o tipo de música tá bom é a Hanna obrigado Hanna Gisele bom dia bom dia Gisele Chile Rosinho bom dia gente que caminha se cansa mas descansa e se levanta pra caminhar semelhantes meus bom dia bom dia Ronaldo de Souza Edgar Felício Júnior Livi Veiros a Ivanel Marconi Nancy Trigo o Valterson agora acho que eu tô voltando aqui a Eliane Brito eu já li o comentário dela Flávio o que você pensa sobre se sentir um estranho no ninho Valterson Pinheiro Valterson eu me sinto em muitos momentos um estranho no ninho nós não somos iguais o sentimento angustiado de se sentir estranho no ninho muitas vezes nasce da nossa tentativa de ser igual aos outros e quando você não consegue se encaixar no que a maioria aparenta ser você se sente mal e não é pra ser assim ninguém é igual se todos tivessem liberdade pra expor com clareza com honestidade com abertura com eloquência aquilo que são muitos tomariam choques porque aquilo que as pessoas aparentam ser nem sempre são aquilo que as pessoas dizem crer nem sempre creem aquilo que as pessoas dizem querer nem sempre querem então a tentativa de se mediocrizar mediocrizar e se colocar na média nos faz nos gera angústia e aí essa sensação de ser fora do ninho por não ser igual aos outros mas ninguém é portanto não se ocupe disso cuide de si mesmo quando eu digo que eu me sinto fora do ninho é porque eu me sinto à vontade de não ser como todos são porque no fim das contas ninguém é fique em paz com isso não tente necessariamente se adequar à expectativa dos outros porque isso é sempre impossível se você quiser se adequar à expectativa da maioria sempre vai haver gente contra você gente que não concorda contigo mesmo naquele teu grupinho ali não é assim até nas famílias então aquete-se em relação a isso que isso não seja um problema tá bom? Zuleide Machado bom dia Samanta Reine bom dia Denise Maciel Anansi Trigo adiantado ou atrasado o tempo é uma ilusão mas percebam a programação muita gente vai pra cama porque já tá tarde o relógio aprisiona os nossos condicionamentos muitas vezes né Anansi Elane Sanches tá nos ouvindo manda um oi bom dia enfim eu acho que é isso né aqui de comentários pelo menos alguém fala tomando café deixa eu ver deixa eu voltar com a companhia do Flávio Siqueira valeu Elane e eu na companhia sua e de todo mundo aqui no meu caso não é café no meu caso é chá o café eu já tomei antes da gente ir pra música e despedir aqui na transmissão do Facebook agradecer a Deideia Ramos de São Luís do Maranhão muito bom ouvir as mensagens pra refletir tudo que fazemos é o que precisamos fazer ela manda pelo e-mail no contato arrobawebradiovagalume.com a Fabrícia de Olinda Pernambuco que bom começar o dia com o querido Flávio parabéns pelo projeto muito obrigado Fabrícia um beijo pra você eu que agradeço tá bom eu vou tocar uma música e volto daqui a pouco trazendo mais questões aqui pelo nosso Facebook e também pelo Whatsapp que eu não li ainda que não vi ainda eu não ouvi ainda as mensagens de áudio que chegaram pelo Whatsapp então mande agora pra gente voltar com elas 5192461960 é o Whatsapp aqui da web rádio vagalume.com eu tô esperando você bom agora eu tô tocando música na rádio depois dessa música eu volto já com as mensagens do Whatsapp e do e-mail aqui no Facebook eu me despeço a gente tá não tá dizendo o tempo aqui que eu tô conectado mas olha deve ser uns quase 40 minutos aqui de transmissão ao vivo é eu tenho feito sempre as transmissões e fico muito feliz com o retorno delas com o carinho de todo mundo com a possibilidade a gente tá conversando aqui de ter esse momento de bastidores também entre músicas né qualquer dia eu vou fazer uma transmissão direta você sabe que eu tava tentando fazer uma transmissão pelo Youtube também já que tem muita gente lá no meu canal do Youtube e tal mas eu ainda não entendi muito bem como é que eu faço essa transmissão no Youtube eu vou pesquisar melhor também eu ouvi muito rápido no fim de semana que de repente a gente no Youtube eu libero o celular pra pegar o Whatsapp e tal e aí eu posso fazer uma transmissão quem sabe até do programa inteiro né fazer as duas horas de mensagem e se eu pela manhã filmadas pode ser uma oportunidade legal mas por hora eu quero agradecer todo mundo te mandar um beijo desejar bom fim de semana muito obrigado por estar aqui pelos seus comentários pela sua presença pelo seu carinho sempre e continue comigo aqui na rádio tá você que me vê ao vivo até 10 da manhã no horário de verão eu tô aqui em www.webradiovagalume.com esse programa vai ser transmitido hoje sexta-feira às 3 da tarde 8 da noite 3 da manhã e no fim de semana agora esse e todos os programas que foram ao ar ao vivo essa semana só teve programa ao vivo voltam nesse horário 8 da manhã 3 da tarde 8 da noite 3 da manhã no horário de verão aqui na www.webradiovagalume.com um beijo pra você se cuida boa sexta-feira bom fim de semana a gente continua aqui na rádio e até a próxima aqui no Facebook até tchau